E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar aqui um multímetro, um alicate amperímetro da UNIT, não sei se é assim que pronuncia, UNIT. Esse aqui é o modelo UT204, 203+, 204+, ele aqui tem a faixa de corrente, eu comprei ele mais porque ele mede DC, então ele vai aqui até 400 amperes e o modelo 204, 600 amperes. E a AC também é a mesma coisa, resistência mede 40 MB ou 60 MB, capacitância, mede frequência também. E é um aparelho relativamente com custo-benefício bom, porque esses aparelhos são muito caros. E esse aqui eu adquiri para um valor até justo. Aqui, o aparelho é o 204+, então a gente pode prevalecer aqui nessa segunda faixa aqui, né? As medições dele. bem compactas. Aqui eu vou colocar a pilha, para a gente poder fazer um teste, que trabalha com duas pilhas 3A. aqui é para medir a tensão, AC ou DC. Aqui eu vou colocar a ponta de prova nele. Aqui é para medir a temperatura, o sensor de temperatura dentro. Aqui eu vou colocar o normal todo em inglês. ponto de prova dele boa qualidade cabo macio bem flexível aqui eu não estou fazendo propaganda porque eu não estou ganhando nada por isso aqui é só demonstração mesmo do aparelho eu achei ele interessante aqui é o bip bem alto por sinal aqui a gente muda a escala dele para resistência aqui é automático aqui é para testar diodo e aqui capacitou aqui ele mede frequência aqui do outro vou colocar aqui frequência automático mesmo vamos ver aqui na rede quanto que está 60 hertz aqui é para medir temperatura vou fazer um teste aqui com a temperatura está marcando aqui 31 graus mas aqui está bem frio não é só temperatura ambiente não vou fazer um teste rápido vou utilizar aqui um isqueiro vou aquecer a ponta dele mede direitinho a faixa de temperatura dele aqui é até 1000 graus celsius é bem ampla a temperatura a gente aí que trabalha com a eletrônica se quiser descobrir aí um capacitor que está bem curto um capacitor cerâmico principalmente seria bem interessante então essa aqui foi a temperatura e aqui é até 60 amperes vou fazer um teste aqui com uma lâmpada vou utilizar aqui uma lâmpada de farol de carro e aqui ó tem uma fonte vou ligar ela ela é de 12 volts e a gente vai fazer o teste na corrente passar ele aqui ele está consumindo 7.45 amperes na faixa aqui que descer vou colocar aqui agora no 600 amperes vou alimentar a lâmpada de novo 7.5 amperes 7.3 amperes aqui eu vou colocar no AC 60 amperes vou fazer um teste aqui a câmera não vai lá não mas está funcionando normal e aqui ó nessa função eu achei ela bem interessante por exemplo você conectar aqui só o positivo né o fio vermelho vamos conectar aqui na tomada e conectar ele aqui na tomada na rede ele vai te mostrar qual que é a fase olha só aqui desse lado aqui ó eu vou mudar aqui tá vendo ó aqui é o meu e aqui essa função eu tenho a iluminação do display e o hold aqui é o neutro ó e aqui é a fase e aqui também ele funciona como um sensor só aproximar ó e aí e aí e aí e aí e aí Então é isso pessoal Que eu queria mostrar aqui no vídeo O aparelho aqui O alicate amperinho da UNIT O T204 Excelente aparelho Gostei muito dele Recomendo Fica aí esse vídeo Se gostou deixa um like aí Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Beleza?